E a gente começa falando que a rotina de tranquilidade foi quebrada no município de Riachuelo. Diante do crescimento dos casos de violência, a população do pequeno município está coada. São muitos os relatos de quem já foi vítima de assaltos. Era seis horas da tarde quando a casa de Carlos foi invadida o ano passado. A mulher dele era a única que estava na residência e escapou por pouco de não ser feita de refém. Quando ela viu o movimento, os cachorros começaram a latir. Aí que ela percebeu que tinha gente lá dentro de casa, ela correu gritando com os vizinhos lá. Aí foi quando o pessoal ligaram para mim, eu estava chegando de Aracaju, que eu trabalhava em Aracaju. Aí chegaram lá, eu chamei a polícia aqui e quando a gente chegou lá já tinham ido embora. O povoado Roque Mendes não é o único que sofre com os inúmeros assaltos. Moradores do povoado central também estão convivendo com a insegurança diariamente. E as características dos bandidos já são conhecidas. Eles sempre vêm de moto, sempre dois caras em uma moto para roubar celular, dinheiro da população. E fica assim um negócio já insustentável. Isso é rotineiro, sempre direto, direto acontecendo isso. Mais ou menos uma vez por semana sempre tem algum jovem, como está descendo ali do Roque Mendes, que são assaltados, até as vestimentas, sapatos que eles estão levam. E até as jovens quando passam, muitas vezes passam na carreira com medo. A moça foi assassinata dentro de minha casa. E assim que o humilhante veio à procura dela, ela correu para dentro de casa e foi morta. Em várias praças e prédios públicos da cidade, há câmeras instaladas. Ainda assim, o município, que tem aproximadamente 10 mil habitantes, tem mudado a rotina porque o medo é o principal sentimento. Essa questão da insegurança aqui já é uma problemática de algum tempo. E a comunidade tem se sentido insegura, mas ainda nos últimos tempos agora. O último registro de furto que aconteceu na cidade de Riachuelo, que chamou a atenção da população, aconteceu no dia 11 de abril, por volta de uma hora da manhã. O carro estava estacionado em frente à casa, mas foi levado e encontrado um dia depois no povoado Kissamã, em São Cristóvão. Agora, olha só a situação, totalmente depenado. Agora, o que chama a atenção das pessoas que moram aqui nesta rua, é que a delegacia da cidade fica logo ali, a poucos metros. Para ser mais precisa, menos de 100 metros. A insegurança é atualmente um dos principais assuntos debatidos pelos variadores na Câmara Municipal, que cobram da Secretaria de Segurança Pública ações que melhorem a situação. Nós estamos querendo marcar uma audiência com a Secretaria de Segurança Pública, para que nós possamos estar passando as problemáticas do nosso município, para que nós tenhamos soluções, agora não soluções paliativas, porque nós já tivemos diversas vezes na Secretaria de Segurança Pública. Nos trazem soluções paliativas, com ações táticas de alguns grupos táticos, mas depois param e nós ficamos só a mexer com dois ou três policiais que não resolvem a nossa situação. A assessoria de comunicação da SSP informou que o secretário João Batista está à disposição dos vereadores para agendar reunião e discutir o problema da insegurança em Riachuela, inclusive com um representante da Polícia Militar.